Muito obrigada. O casamento forçado é um dos casos de violência extrema e criminosa que obriga particularmente crianças e jovens mulheres a perderem a sua inocência. Não me refiro exclusivamente à violência física e aos abusos sexuais, mas também à morte precoce de sonhos e vontades. Refiro-me a meninas que deixaram de brincar para satisfazer caprichos de idos culturais. São jovens mulheres que deveriam estar nas escolas e nas universidades e que são literalmente vendidas pelas suas famílias em nome de deuses, de costumes e de tradições. Refiro-me ainda a homens, muitos deles bem mais velhos, que aceitam de bom grado violentar jovens meninas. Se é verdade que pesa a questão religiosa, cultural e social, não menos verdade será que esses casamentos têm um preço, o dote. Ou melhor, um pagamento. O casamento forçado é pouco mais do que a escravatura, disse uma jovem forçada a casar. E temos muitas meninas e jovens que são escravas na Europa. Estas mulheres são as filhas da vergonha. Vergonha de quem sabe onde e como ocorrem estes casamentos. Vergonha de quem é incapaz de fazer valer a lei. Vergonha de quem não as protege da loucura de um dito costume e de uma honra que não passe de uma tradição que mata. Sabemos que cerca de 10% dos estrangeiros que se dirigiram à Síria à procura de um califado são mulheres e meninas ocidentais, algumas delas europeias, que serão também forçadas a casar, ou violadas, ou assassinadas, ou vendidas. Uma dessas jovens foi vendida 22 vezes. 22 vezes. E nós, o que fizemos para esta jovem? Por todas as jovens e meninas brutalmente violentadas pelos seus legais maridos. Por todas as meninas que, em vez de uma boneca, têm um bebê no colo. Função e educação neste domínio. O que fizemos para garantir que nenhuma menina ou jovem, na velha Europa, não seja prometida como mercadoria e vendida como escrava. Muito obrigada. 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 Obrigado.